Música Na escuta, prossiga Major, tráfego desconhecido na 305, 280 milhas de Anápolis, nível 220, checado com o Centro Brasília O Centro Brasília desconhece o tráfego Música Prossega Controlador, está acionado o alerta de defesa aérea de Anápolis Ciente Vai sair na proa 305, nível 200 Ok, 305, nível 200, ciente Afirmo Música Charlie Bravota, na sua escuta Charlie Bravo Oscar, prossiga para o reconhecimento da aeronave desconhecida Charlie Bravota, Ciente Brasília, o Charlie Bravota, em posição Confirme a matrícula da aeronave, Charlie Bravota Brasília, a aeronave é o Papatango Mike, Mike, November Papatango Mike, Mike, November, Ciente, realize a foto e filmagem da aeronave Ciente, será realizado a foto e filmagem Brasília, foto e filmagem realizada Ciente Realize interrogação Charlie Bravota, Ciente Aeronave interceptada, Papatango Mike, Mike, November Aqui é o interceptador A sua aeronave está sendo interceptada pela defesa aérea para verificação de alguns dados de voo Confirme sua procedência e destino Partindo de Cuiabá, destino a Brasília A missão é transporte de passageiro Código ANAC é o 302675 Márcio Silva Brasília recebeu os dados da interrogação? Afirmativo Charlie Bravosca, execute mudança de rota com curva pela direita Ciente Aeronave interceptada, Papatango Mike, Mike, November Aqui é o interceptador Por determinação da defesa aérea, a sua rota será modificada Curva à direita para Anápolis Entendi Curva à direita, proa de Anápolis Papatango Mike, Mike, November Brasília, o Papatango Mike, Mike, November Já está na direção de Anápolis Papatango Mike, Mike, November Chame agora o controle de Anápolis para receber as instruções necessárias Brasília, o Papatango Mike, Mike, November Pousou em Anápolis Ok, ciente Charlie Bravosca, prossiga para pouso Ciente, prosseguindo para pouso Ok, major, caçador pousado Ciente, prosseguindo para o controle de Anápolis 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 Ciente, prosseguindo para o controle de Anápolis